Oi gente, hoje eu vou trazer um vídeo novo pra vocês em que eu vou estar reagindo às inacreditáveis conversas do Neymar, do nosso querido caracol raivoso E vocês pediram pra mim, então eu vou estar aqui trazendo, se vocês quiserem que eu reaja a outro tipo de coisa, pode estar deixando aqui embaixo, tá? Que eu vou estar reagindo assim, porque eu estou ficando sem ideia já do que reagir, pode ser do que vocês quiserem, tanto caracol, quanto não sei o que, pode estar deixando aqui embaixo, ok? Então seja muito bem-vindo, se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, vai deixando aquele like, pode estar aqui embaixo no comentário também, que eu estou sempre respondendo vocês, então, deixando mais enrolação, porque eu vou dar muita risada Salve rapaziada! Não precisa mais nem gravar vídeo, o que eu estou fazendo aqui nessa plataforma, me diz, eu estou falando médio e nunca mais apareço no último mês, otário Aí, volte falando da porta e some, otário É isso, não dá mais, não dá, cara Ah, não sei, né? Tão que ficar aqui mesmo, pô Tá mamada, pô Fazer diário, bora Pera, é mó vipolada E depois ainda fala E depois ainda fala 500 mil likes nesse vídeo Bora, cachorro Mano, eu fiz muitos de vocês pedindo pra me ver as conversas do Neymar, mano Que foda que nós estamos chegando, meu Deus O Neymar não estou conversando com quem, velho? Mancos Nossa, o Marcão, tu tem que ver, tio O Neymar é hypado na Nerd, né? O bicho é 118 milhões Hoje em dia nem sei mais quanto ele tem Galera, lojadacojo.com.br Tão vendendo produtos lá É um vídeo do Neymar, cara Propaganda graça O cara quer falar o que E nem sabe, sabe, nem quer Neymar Mas ele jogou na Undi Quantos gols fez? Jogou no Brasil O cara é muito positivo, aqui ó O Neymar tem conversa pra caralho, cara As inacreditáveis conversas do Neymar O que que é isso, mano? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Já começa assim o que que tá acontecendo E aí, fake? Eu achei que chamou de fake, cara Pera aí, mas o que é o Neymar da história? É o que mandou as fotos? Ou é o que tá falando que é fake? Porque se eu converso com o Neymar A primeira coisa que vão achar é que é fake, cara Que é fake Então vai que a outra pessoa é fake Aí o Neymar mandou as fotos Ah, agora sim eu acredito É, é, é É, é Miradão você E você? É fake? Foi o que eu falei Eu sou muito fake Realmente, porque eu só te encontrei nos meus sonhos Mas foi bom Ah é? Como foi? Depois eu te conto E se você gostar eu te mostro Tenta Gostar um sonho? Agora já inventaram a tecnologia Eu sabia Aqui ó Neymar, meu sonho foi a noite passada Eu tava aqui ó Eu montado no dinossauro Correndo atrás do Sonic, cuzão Pode Foda Tá bom, vou esperar Paciente Gostei Duas qualidades Duas qualidades identificadas Nossa Caralho Almas gêmeas Deu Méticos Méticos Até o Neymar Rico Aqui ó De paciente Eu não tenho nada Agora a mulher vem conhecendo a história do tamanho do mundo aqui Que eu não teria paciência de ler Mas será que o Neymar leu? O Neymar já tá no fogo ali embaixo ó Eita Pô, vamos ver o que que aconteceu Pô, fix de Neymar Então A história é a seguinte Aí vem as lembranças Eu estava aqui fazendo o que eu sempre gostei de fazer De repente comecei a pensar em você O que que ela sempre gosta de fazer? Que ela não especificou Não, é aquela coisa de lavar a louça O Neymar já pensou Neymar Que sonho doido Que sonho doido Olha os sonhos Olha esse de matarata É de tempo não, é isso mesmo É pouca ideia, vai aí Ela já mandou do nada ó Que amor Que amor é esse? Do nada mandou um clipe Um clipe aí, salve aí pra você escutar Nos dias de feita aí Poxa, ela mandou um louvor Esperata Eu não acredito Não creio Como está esse pé? Do nada como está esse pé Vai bem Chutando com você Tá quase bom já Ah, será que é a época que ele quebrou o pé? Lugar melhor Na orelha Ela já mandou o oi apaixonado, fogo e um carpete Rádio 3 Rádio 3 Rádio 3 Rádio 3 Rádio 3 Rádio 3 Boa noite razão dos meus sonhos eróticos Que isso pai Boa noite Saudades do que a gente não Realmente é porque eles não viveram nada né Mano meu fone parou de pegar Calma aí que meu fone parou de pegar O que foi que falou isso? Neymar Ai ta foda Trocar pro magazine era do meu jeito Que isso pô Essa foi boa Pá 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 Ó botou a mão no peito ali ó Ney 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 Nossa Vem pra Paris Vou pra Alemanha em Abril Vou tentar fugir pra Paris Vem pra Alemanha Acabou Tio Naquele dia só foi esse o papo Do domingo só foi em segunda Eu filho dele de fundo Guardando todo meu amor pra te dar Te dar Te dar Daí só me falar outro mês Ixi Ixi Quando vem me ver? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Outro dia tá Que os caras vão conversar de novo Acabou Ixi Que belezaaaaaabiii Fugou no declado ali ó Belezaabiii Dois dias depois Neymar Oi Oi Ai Oi Rasando meus pensamentos impuros Que vergonha cara Que vergonha É porque ele não tolera algumas coisas Que eles escutam na vida Não vou continuar Tá chato Cansei Mas se vocês quiserem Que é um bagulho chato de rosa Neymar também Pelo amor de Deus Porra Eu sei como é que é isso Não sei não Mas Mas é isso aí Pô Ele mudou Ele mudou Ele mudou Daqui dois anos Ninguém mais nem lembra Aí bate Aí eu faço Enfim Espero que vocês tenham gostado E bateu Porque ele fez a parte de dois Ele fez a parte de dois Então bateu Bora ver muito like no vídeo novo Ficando por aqui Um abraço Então Foda aí Tchau Tchau Saudades dos vídeos Que eu não gravei ainda Ele brinca demais cara Cara O bagulho do caracol É que tipo O bagulho não é nem o que ele tá fazendo É ele e o Luquinha Que o Luquinha fica rindo no fundo Dá vontade de rir O jeito que o caracol Narra os bagulhos Que ele tá vendo lá Ele fala um jeito engraçado Também é um bagulho Que fica engraçado É impossível assistir de tristeza Enquanto você assiste esse cara Perfeito Mas então gente Foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí Meu fone Meu fone parou direita Ele tá com mal contato né Porque se não tiver mal contato com o fone Não sou eu Mas foi esse vídeo Se vocês tenham gostado Mas já é nóis Tchau Até o próximo vídeo Fui